Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem e animados, porque hoje nós damos continuidade a mais um dia da amostra cultural da primeira jornada científica Favelades Universitárias. E da favela de Manguinhos para o mundo, o projeto que se apresenta hoje é o Música na Calçada. O grupo surgiu em 2004 nas aulas de corda do Espaço Casa Viva, que é um empreendimento social da rede CCAP, que oferece oficinas de educação, arte e cultura para crianças e jovens moradores da comunidade de Manguinhos. A iniciativa deu tão certo que em 2007, com o apoio da Coordenação de Cooperação Social da Feocruz e da Escola de Música da UFRJ, foi criada a Escola de Música de Manguinhos, muito maneiro, né? E para você que quer saber mais sobre esse projeto, sobre o Música na Calçada e sobre o Espaço Casa Viva, eu vou deixar aqui o arroba para vocês. É só jogar lá no Instagram, arroba Música na Calçada Oficial e arroba Espaço Casa Viva. Lá vocês têm mais informações e podem tirar dúvidas também sobre os projetos. Tá bom? Vamos lá assistir. Vamos lá assistir. Vamos lá assistir. Música na Calçada Oficial 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 Se comer espurro de quizá que confete de carapau Se voando a ti encher de emoção Se o povo te impressiona demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer por gostar dos seus ancestrais Pode crer por gostar dos seus ancestrais Oh, 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 oh Pode crer, gostar dos seus ancestrais A CIDADE NO BRASIL 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 MUDARAM A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Lutaram pra viver em paz Lutaram pra viver em paz Não sei quanto tempo faz Que as minhas ancestrais Lutaram pra viver em paz Lutaram pra viver Quero mudar Lutaram pra viver Enfriando esse mundo complexo A vela é a minha raiz Sem rumo, sem tino, sem nexo e ainda feliz Nem toda maldade humana Está em quem porta um fuzil Tem gente de carne e gravata no Brasil A nossa favela Favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor Por você Favela, oh Favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te ouvir A nossa favela Favela, oh Favela que me viu nascer Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor O povo que sobe a ladeira Ajuda a fazer mutirão Divide a sobra da feira E é parte do pão E é parte do pão Como é que essa gente tão boa É vista como marginal Eu acho que a sociedade está enxergando o mar A nossa favela Favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor Por você Favela, oh Favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te ouvir A nossa favela Favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor 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 E retornamos, que trabalho lindo, né, gente? Que trabalho lindo, forte, emocionante, o trabalho do Música na Calçada, do Espaço Casa Viva, e um trabalho muito, inclusive, muito importante nesse momento, né? Para quem não sabe, nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, o Complexo de Manguinhos tem sofrido um ataque diário, né, por conta do Estado. E mesmo com as determinações do STF, às semanas os moradores sofrem com violências, ameaças, sons de tiro, bomba, são moradores acordando com o caveirão, destruindo as calçadas, destruindo os bens materiais. Então, ver um trabalho tão bonito, assim, de um projeto de Complexo de Manguinhos, né? Nesse momento, é muito importante, né? É muito importante. E é mais uma forma de dar gente, enquanto moradores de favela, enquanto favelados, né, resistir. E não só de hoje, né? Eu acredito que desde o Quilombo também, essas são as formas que a gente encontra de resistir. Então, eu queria deixar aqui um beijo grande, inclusive, para a Elisabeth Campos, que é quem coordena o Espaço Casa Viva, que faz um trabalho lindo aqui no Complexo de Manguinhos. Ela é, inclusive, uma grande referência como liderança comunitária, para a gente que é aqui do Jacarezinho, do Mandela, de Manguinhos. E eu fico muito emocionada, inclusive, de assistir um trabalho tão bonito, assim, tão potente, vindo do nosso lugar, né? Da nossa favela. E, então, fechamos, né, o nosso dia, a nossa mostra cultural de hoje. Queria deixar, falar para vocês, que amanhã, às oito e meia, a gente continua com a nossa programação de oficinas e minicursos. Para quem está inscrito na EVEN3, então, se você quer participar e ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve, pede o link aí no chat, que a gente te manda. Às 10h45, a gente tem a mesa redonda por uma ciência cidadã, novas perspectivas epistemológicas sobre a produção de conhecimento. De uma e meia, às 5h45, nós temos os simpósios temáticos. E amanhã o tema vai ser História, Memória e Patrimônio. Às 5h45, nós temos a roda de conversa do projeto... Roda de conversa da extensão da UFRJ, Favela e Campos. E às 7h, a gente se encontra aqui novamente para mais um dia de mostra cultural da Jornada Científica Favelades Universitárias. Que prazer, gente, que prazer. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui durante todo esse dia de atividades, completando mais um dia. Tamo junto e até amanhã. Um beijo!